Como a subcultura gótica foi influenciada e influenciou a criação de Sandman? E aí, tudo fantástico com você? Nesse episódio aqui da série Sandman eu vou abordar as relações da subcultura gótica com o personagem do New Game Sandman, ou Ouneus, ou Lorde dos Sonhos, ou Lorde Morpheus. E um dos pontos que chamaram a atenção do público e da crítica logo no primeiro número de Sandman, em 29 de novembro de 1988, foi a aparência do protagonista da revista. Afinal de contas, vamos lembrar, estamos falando de uma história ambientada no universo de Batman, Superman e Mulher Maravilha, símbolos de músculo e força. Nesse sentido, Morpheus se destacava pelo cabelo desganhado, pele pálida e corpo alto e retilíneo. Mas foi exatamente por essa razão que, à medida em que a série foi se desenvolvendo, Sonho e sua irmã Morte, outra representante da família dos perpétuos, que eu vou falar aqui em detalhes em outros vídeos, foram gradativamente sendo acolhidos pela subcultura gótica. Não vou entrar aqui em detalhes sobre a subcultura gótica, porque tem um vídeo aqui no canal Fantástico Cursos, na verdade, o último episódio da série O Que É Gótico, que eu vou deixar marcada em cima, onde eu explico detalhadamente o que é a subcultura gótica, suas raízes na cena musical da segunda metade do século XX e suas diversas manifestações. E cabe aqui destacar que nem Neil Gaiman e nenhum dos outros artistas envolvidos nesse primeiro momento da revista, ou seja, Sam Kiff, Mike Dringenberg e Dave McKean eram góticos. Por essa razão, Neil Gaiman só percebeu a popularidade dos seus personagens cursos góticos quando ele compareceu como convidado de honra à Convenção Mundial de Horror de 1984, e observou um grupo de fãs de Sandman que estavam vestidos, nas palavras dele, de preto da cabeça aos pés. Lembrando aqui que preto é a cor também favorita de Neil Gaiman, mas no caso dele, o escritor inglês diz que prefere usar apenas essa cor porque preto combina com tudo e ele não tem a menor imaginação para compor peças de vestuário. Mas, apesar dele dizer que não foi intencional, é inegável que tanto sonho quanto morte foram criados com todos os elementos necessários para se tornarem ícones da subcultura gótica, e foi exatamente isso que aconteceu. Ambos têm pele branca ao extremo e usam preto como copadrão de suas vestimentas. Além disso, Morpheus e sua irmã apresentam dois tipos de personalidades muito presentes entre os góticos. Sonho é melancólico, soturno e possui traços bironianos quanto ao egoísmo e egocentrismo. Já a morte é alegre, amigável e sensata, uma imagem pela qual os góticos gostariam de serem vistos também. E lembrando que eu vou falar mais das inspirações da personagem morte em um vídeo específico aqui na série. Mas e Morpheus? Como foi pensada sua aparência tão marcante? Muitos leitores e leitoras gostam de dizer que o personagem é baseado no vocalista do The Cure, um grupo musical muito popular nos anos 80 e que o grande público relaciona com a subcultura gótica. Cabe dizer, porém, que o próprio vocalista Robert Smith não se identifica como gótico, mas não se importa que alguns góticos o considerem como tal. Neil Gaiman, porém, nunca mencionou que Robert Smith tenha sido influência para o Senhor dos Sonhos. Mas o desenhista Mike Dringenberg, que primeiramente foi o arte finalista nas primeiras edições da revista, disse que sua inspiração para o cabelo de Sandman veio do vocalista do The Cure. Já o corpo, Dringenberg disse que usou o bailarino russo Fakur Ruzimatov como modelo para o visual de sonho. Mas e o rosto e o jeito de se vestir? Como o próprio Neil Gaiman explicou na obra The Sandman Companion, eu queria que ele parecesse como alguém da realeza. No fim dos anos 80, reis e rainhas estavam se vestindo e se comportando como pessoas comuns. E eu percebi que as celebridades, especialmente as estrelas de rock, eram a nossa verdadeira realeza. E eu fiz alguns desenhos de Sandman vestido com um kimono negro que eu vi em um livro de design japonês. Eu enviei os desenhos para o Sam Keith, que foi o desenhista da primeira edição, e o Sam desenvolveu o sonho que vemos na edição 1. O Mike Dringenberg, que estava fazendo a arte final da primeira edição, disse, ei, ele se parece com o Peter Murphy, do Bauhaus. Dave McKean e eu pegamos alguns vídeos do Bauhaus e imediatamente vimos que o Mike estava certo. E Dave McKean terminou fazendo a primeira capa de Sandman 1 com um rosto semelhante ao de Peter Murphy. Assim, se por um lado o cabelo de Sandman veio de Robert Smith, do The Kill, o rosto veio de Peter Murphy, vocalista do Bauhaus. Esse sim, o Bauhaus, um grupo realmente gótico. E você, sabia dessas origens do Senhor dos Sonhos? No vídeo que eu comentei no início sobre a subcultura gótica, eu também falo do Bauhaus, então confere lá, tá? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida e comentário. Grato pela sua presença, a gente se vê na próxima. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na próxima.